Apesar de terem sido considerados suspeitos dos crimes, os fotógrafos detidos para averiguações foram colocados em liberdade sob controlo judiciário. Neste momento o juiz já ouviu 5 das 7 pessoas detidas. As investigações prosseguem e só no final do inquérito se saberá se os fotógrafos irão mesmo a julgamento. Se vierem a ser julgados, incorrem numa pena até a 5 anos de prisão. É o principal dado do dia, no caso que está a dominar a atualidade, a morte da princesa Diana. Recordo a morte de madrugada, de sábado para domingo, num túnel em Paris. Morte também do seu companheiro Dodi Al-Fayed. Às 8 no Jornal da Noite vamos ter em direto o advogado João Nabais para explicar um pouco melhor esta questão que se relaciona com os paparazzi, que incorrem, como disse, numa pena até a 5 anos de prisão. E vamos dar-lhe conta também daquilo que se passa em Londres e em Paris, com os dois enviados especiais da SIC. Em Londres são aos milhares as pessoas que se movimentam nas ruas. Só no Palácio de Kensington, para ficar com uma ideia, estimam-se que 100 mil pessoas têm passado diariamente pelo Palácio. Boa tarde, até às 8 no Jornal da Noite.